Sim, a perfeição existe e eu posso provar. Eu vim correndo mostrar pra vocês esse queijo. Chegou mais um lote do queijo tipo gruyé, produzido no Alto Vale do Itajaí pela Fazenda Possamai. E eu amo cortar um queijo com olhaduras, eles sempre me surpreendem. Fala sério né gente, não tem como negar que é um queijo muito bonito. E é um espetáculo de sabores na boca. Se você ainda não experimentou o queijo tipo gruyé, corre porque esse lote veio muito especial.